Orfeu e Euridice É como se eu não tivesse existido antes de conhecê-lo Uma história de amor Passei a vida toda esperando por você, indiazinha Ameaçada pelo ciúme Orfeu da Conceição não foi feito para ser de uma pessoa salva Marcada pelo destino Tu ia deixar todo mundo? Sua família? Teus amigos do peito? Euridice! Orfeu! O nosso é a malva dele! Será a paixão maior que a vida? Vamos embora daqui, Orfeu Orfeu, um filme feito para você Já em exibição nos melhores cinemas Euridice! Obrigado.